Pede bem só pro vizinho, paga o pau e o lequezinho Nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro vizinho, paga o pau e o lequezinho Nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Fiquei que a batalha pode digitar sangue Vem com nós, vem com nós, vem com nós Boa noite de novo, certo família? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Demorou, demorou Já quer matar ele, eu mato e te tiro da cena Porque a live caiu, mas ainda não tem problema A live pode ter caído, disse eu não faço de algema Troca live, troca rima, mas suas rimas ainda é a mesma Toda vez que você encosta, faz uns anos que você tá colando Colando, ainda tá mandando os mesmo bagulho cansado Chato demais, sem maldade mano É fato que hoje eu vou matar esse rapaz Aí é chato demais, só que do rap é foda Se acha chato demais, é porque ela te incomoda Ei maluco, pega seu Red Bull pra você ter asa Live cai, que da hora, vai ser igualzinho sua casa Eu tô fazendo rima e já vou matar por cima E pro basque agora dou aula de disciplina Minha rima é a mesma, demorou, tô na moral Todo mundo é diferente, eu vim rimar e sei igual Sei igual todo mundo, por isso que cê é chato Não cai a casa não, é que eu rimo e a casa vem abaixo Cê entendeu meu parça, pode comprar ingresso Que eu te mato e eu te mostro de verdade o que é progresso A sua casa vai abaixo, mas faltou o pé pro reto Na minha do alimento eu encho do teto ao teto Amigo, essa é que a fita é sem brincadeira De alimento até o teto, principal minha geladeira Se alimento até o teto, demorou, cê manda mal Já que o assunto é teto eu ganho, hoje é débito lá no Paypal Cê entendeu meu parça, na moral Que a Glock não canta meu nome, eu te acerto, é de parafal Vai me acertar de parafal, mas não é sujeito homem Deixa a arma de outro lado e eu resolvo com o microfone Amigo, cê não entende, você não evoluiu Pelo assunto do porte de arma que fudeu o Brasil É, assunto do porte de arma que fudeu o Brasil Minha arma sim é o microfone, acerta mais do que fuzil Cê entendeu meu parça, acerta sua mente Cê fica perdido, meu Deus, que que eu faço? O que que eu faço na moral, vou chegar no sapatinho Vou mandar um papo pra esse moleque que é menininho Mata mais do que fuzil, você se perdeu no caminho Foi por bala de fuzil que entristeceu o jacarezinho Chambra papai Esse foi o primeiro round da primeira batalha da noite Começamos como? Naquela forma né pai Um minutinho pra você de casa participar da votation Ó, a enquete tá aberta aqui pra vocês participarem Vem com nós Lembrando que a premiação de hoje vocês também fazem parte Você que tem aí, mano O aplicativo do seu banco Seja qual for, mano E conhece o Pix, aquele Pix safadinho Chega no Pix com nós, mano Que aí, ó, um real, dois real, três real, dez real O que você tiver pra ajudar o MC campeão A gente vai acumular e vai dar aí pro moleque Que tiver o melhor desempenho Ou a mina, né? Hoje tem a Jualtão pra vir também Então, chega com nós Semana passada tivemos aí doadores Juntamos 900 pila, mano Ajuda nós a bater essa meta hoje, galera Tô ligado que vocês têm, hein? Sorta a mão no bolso, tá ligado? Aqui, ó, morruguinha não, vem com nós Já chegou o primeiro? Eu vou dar um salve especial pra todos os doadores, hein, mano Guilherme Galdêncio Rosa Deus abençoe, molecote Foi o primeiro doador da noite aí Tamo junto, ó Valeu 1x0 do Rap Terminou? Começa! Daquela forma, hein, galerinha Chegou mesmo Faz a pose Olha o flash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Faz a pose Olha o flash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Deixa que do rap tá chegando Quando eu tô fazendo o verso Tô fazendo freestyle do meu critério Eu já tô cansando desse seu deboche Quando o assunto é rap que é um papo sério Tá ligado, mano, que você não entendeu Tiro difuso é bala, me lembrou de lua cheia Só que eu sou diferente e agora é lobisomem Só que eu tô incendiando nessa tribo que incendeia Mano, eu faço freestyle e já tô bem de boa E nós não se engana Eu até falei de lobisomem no microfone Só que eu não sou uma lenda urbana Porque eu sou diferente Tô fazendo rime e já vou te explicar Chama meu nome três vezes na frente do espelho Que eu venho na batalha pra te assombrar É o bolho no bloco, a mochila tá cheia A batalha da aldeia ou causando seu fim No outro round cê tinha citado Falado um bagulho de jacarezinho Só que cê fala que rap é sério É isso mesmo, é verdade, irmão Imagina os cara que usa tragédia Pra poder ganhar uma competição, né? Não, ô cuzão Cê tá usando da tragédia na rima Mano, todo mundo sabe Que você te desanima, mano Todo mundo sabe que o bagulho é verdade Cê tinha citado de lobo da hora legal Cê cita até de lobo Só que você é igual lobo Vai parar dentro da minha carteira de couro Amigo, cê falou que eu falei da sua tragédia Na verdade não, porque do rap é favela Eu sou diferente, você que falou de arma Só que esqueceu que é por isso que acontece ela Mano, você é diferente Eu tô fazendo rima por aqui Essa aqui destrava Na verdade a arma também causa destrago Só que o que eu causo destraga É a mesma palavra Eu não falei que minha rima mata Eu falei que ela atinge Olha só como que cê não tem proceder Se você tá se sentindo muito magoado Que atingiu você Olha como é, meu mano Mas eu já falo que o basque aqui se destaca É que sua rima é fraca Minha rima atinge Mas só atinge as mentes fracas Mano, atinge as mentes fracas Só que atingiu a forte Então não se esqueça Porque o governo também me magoa E nem por isso abaixei minha cabeça Eu tô de frente, tô no microfone Mandando freestyle de sujeito homem Diferente de MC que só clone Quando o papo é reto Esses comédias some Papo é reto, esses comédias some Não precisa gritar Eu tô te ouvindo Tem mic aqui na sua frente Mano, agora eu vou te destruindo Mano, o bagulho é diferente Eu vou mandando verso que é envolvente O governo te magoa Eu também te magoo Mas a diferença é que eu olho Seu olho frente a frente Você tá olhando no meu olho Frente a frente Pode papo, parceiro Aqui eu não capoto Só que os cara também vai na minha quebrada Olhar no olho A diferença é que eles vêm pra pedir voto Eu sou diferente, meu parceiro Você não tá entendendo Que comigo a ideia é mais maluca Olha no meu olho Mas não é pra pedir voto Depois que eu te espancar Você vai pedir desculpa Não, não Você não vai me espancar Desse jeito que eu faço frio Os cara vai lá pedir voto Eu bato em você na batalha E faço você evoluir Essa que é a fita, meu parça Mano, porque você não manda bem Eu faço você evoluir E não é por nota de cem Evolui, mano Volta semana que vem Salve, salve, família Esse foi o segundo round Quebradinha Um minuto, certo? Eu tô vendo quem tá participando Da votação aí, certo, família? Um minutinho pra você Aí, ó, escolher Do rap que atacou Ou o Basque que respondeu Fechou, fechando? Bora que bora E aí? Como que tá a questão aqui? Salve, salve Queila Monique Batista Costa Acabou de fazer uma doação pra gente Muito obrigado, Queila Um beijo no coração, querida Que Deus abençoe e te dê sempre em dobro Isso vai ajudar demais Ó, chegou mais um aqui Meu celular não para, hein, galera Matheus José da Silva Acabou de também fazer uma doação pro campeão, velho Gente, é muito da hora, velho Vem a participação de vocês Que gostam da batalha de rima E sabem que vão poder fazer os MCs Levar um dinheirinho pra casa, mano Que isso é muito importante também Certo, mano? E bora pra cima, gente Bora pra cima Que o bagulho não para, mano Sem palavras, hein? E aí? Terceiro round na casa Vamos lá Do rap começa Poucas ideias É dois versos agora pra cada um DJ do França Sorta nós, papai Vem comigo, vem comigo, vem comigo E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que mais correr Sangue Aí, tipo assim, ó Tipo assim, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, maluco, é muito fácil Cê chegar e falar que vai me bater Falar é fácil, difícil É ter peito pra combater Mas qual o problema Se um dia você me bater Quem nunca apanhou na vida Não sabe se defender Essa rima cê já mandou E essa rima é do Rashid Olha aqui, você é fraco Meu parça é sem revide É fácil te bater Só te trombar na rua Porque cê manda umas rimas Uma pena que elas não é sua Da hora, elas não é minha Faço rima original Referência que eu trouxe Da essência underground Já que eu falei de Rashid Eu sou eficiente Mil cairão na minha direita E o Basque na minha frente É, mil cairão na minha direita Não desponto Tô fazendo rap pra 10 mil Cair na minha conta Cê entendeu, meu parça? E não é por não Porque se for de batalha O 10 mil nós faz as divisão Da hora, fala de 10 mil Lembrei até do esquenta Mantém o papo original Pra ver se argumenta Muito fácil Fala de 10 mil Nessa cê se perdeu Da hora, não foi dessa vez Os 10 mil levou foi eu 10 mil levou você Desse jeito da hora Mas eu aplaudi, mano A caminhada não gora Só que o bagulho é desse jeito, mano Aliado É igual o Johnny Cê ganhou por causa dos jurados Ganhei por causa dos jurados Que votou na rima certa Diferente de você Que não mantém a mente alerta Aí amigo Na moral Tô com a plateia Melhor ganhar sem favoritismo E quase ideia Ah, mano Eu falei dos jurados E ele perdeu o para 5 mil dos 10 Foi pros caras É desse jeito, mano E eu falo pra você Você perdeu E pros jurados Cê pagou o cachê Eita danazinhos Já consigo ver a Tubineio Ai, 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 ai Um minutinho pra você de casa Participar, meus lindos Obrigado de coração aí A quem tá chegando com nós Vamos que vamos 5 mil pessoas ao vivo Que dá Eita danado Quase 6 mil pessoas Eu vou aqui, velho Eu vou chegar Ó Já tinha te falado, né Minha arma vai craqueada Lucão, cadê o Lucão? Cadê o Lucão? Preciso do Lucão aqui Passando os nomes, velho Tô perdidinho aqui, velho Tô perdidinho Salve, salve, João Vitor Pacola Meu amigo, ai, sagrado Tupã Ensinato Quarta-feira vai estar aqui em casa Não veja a hora, irmãozinho Deus abençoe Certo, pai? Tamo junto sempre Matheus de Souza Barroso Obrigado de coração Obrigado mesmo Família, vocês que estão ajudando Quem? Aê Anderson Gabriel de Souza Marques Tamo junto Ah, moleque Que da hora demais, mano Renato Cristiano Felipe É o Refel esse cara, hein, mano Esse é o Refel, mano Eu vi aqui, pai Salve, Refel Safado Vai batalhar, né Já tá juntando o seu dinheiro Cadê? Cadê? Eita, pô Muita gente tá chegando aqui, velho As doações, velho Matheus Bastos Santos Obrigado de coração, moleque doido Valeu demais Rubens de Souza Valeu, Rubens de Souza Alessandro da Silva Santos Júnior Todos esses nomes aqui, mano São pessoas que estão colaborando pra nossa doação Certo, mano? Que mais? Mônica Ferreira Guenaga Tamo junto, Mônica Um beijo no coração Matheus José da Silva Tamo junto, Matheus Eduardo Pereira Rodrigues João Pedro Martins da Cruz Nosso Parceiro aqui da produção JP Também chegou na doação Rogério Cauí Dos Santos Ioneiama Apolo, cara Esse cara aí Rogério Ó Rogério Cauí Dos Santos Ioneiama Quem chuta Quem é esse cara? Quem chuta? É o Apolo, mano Rogério Cauí Dos Santos Ioneiama Salve, pai João Vitor Prazeres do Santos É um prazer ter você conosco, João Vitor Obrigado, molecote E esses são os nomes de até então Valeu, galera Ó Todo mundo que fizer doação Vai ter o nome falado aqui hoje E é isso Quem ganhou a batalha foi Basque Obrigado a todo mundo Valeu Pede bênção pro Bais Pago pau é um likezinho Nós estamos embaldindo tudo Paz sacerna pra mim Pede bênção pro Bais Pago pau é um likezinho